I never made it, but I know what it takes, I'm motivated by a mix of emotions, got my statement, and I'm reading it slow, so I can understand it fully, appreciate my standing goal, out of this world. Olá, vamos para mais uma aula de Yoga, sou a professora Gabi, a gente vai seguir com a nossa prática, lembrando de respeitar o nosso corpo, cada um faz dentro do seu limite. Fecha os olhos, alinha a luna, inspira e respira pelo nariz, vai trazendo toda a consciência para o aqui e agora. Mãos unidas em frente ao peito, toque com os polegares na linha do coração, desça a cabeça em direção às mãos em profunda gratidão pelo momento presente, namaste. Solta os braços, tira a cabeça devagarinho, uma vez para cada lado, faz um movimento grande, vai relaxando toda a região do pescoço. Vai parando, inspira e eleva os ombros até a linha das orelhas e expira, girando para trás e para baixo. Inspira, contrai, expira e relaxa. Passando o tempo da respiração de vocês, observe essa musculatura relaxando, soltando todas as tensões. Aí vai parando, puxa a polpinha no bumbum, senta sobre os iscos, deixa a perna esquerda de vocês na frente. Ou por cima. Ou por cima, inspira, sobe os dois braços, cresce para o tronco, alinha, alinha no meio, o queixo paralela ao solo. Faz uma respiração profunda com o corpo alinhado. Na próxima expiração, vai girando devagarinho para o lado esquerdo. O braço esquerdo vai atrás das costas, engarga as costas da mão, o braço direito desce na perna. Abra o peito, desce os ombros. Tanto a inspiração como a expiração pelo nariz. Tanto a inspiração pelo nariz. Na próxima inspiração, eleva os braços devagarinho, cresce no tronco, expirando, gira, volta para frente e solta o corpo lá na frente. E agora braços, cabeça e tronco e relaxa. Volta devagarinho, desinculando, troca a perna e fica na frente, então agora direita fica na frente ou por cima. Senta sobre os isquios, inspira e leva os dois braços, alinha todo o tronco, faz uma respiração profunda aqui. Na próxima inspiração, vai girando devagarinho para o lado direito, o braço direito vai nas costas, engata bem nas costas da mão, o braço esquerdo vem na perna e torce. Desce, desce os ombros, abre o peito, inspira e respira pelo nariz. Desce, desce, desce. Amém. Na próxima inspiração, eleva os braços, cresce com o tronco, expirando, vai voltando devagarinho para o meio e solta o corpo para a mente. E aí, vamos lá. Voltando devagarinho, vai estendendo as duas pernas e agora a gente relaxa um pouquinho as pernas e os tornozinhos, solta lá na região do joelho, gira bem. E aí, vamos lá. Puxou as duas pernas, puxou a pontinha do mundo para sentar sobre os isquios, ativa a pontinha dos pés, inspira, subiu, alinhou o tronco. Uma respiração profunda aqui, expirando, cresce com o tronco, para frente e para baixo. Vai buscar longe, mantém as pernas ativas, braço e tronco relaxado. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Inspira, ativa as pernas, ativa as pernas e cresce com o tronco. Abre o peito, cresce com os braços, ativa os braços até a pontinha dos dedos. E aí, relaxa, solta os braços, relaxa as pernas, vai ficando de pé de margarinho. Indo, indo para frente do tapetinho de vocês. Fecha os olhos, alinha o tronco, afasta as pernas na largura do quadril. Sente toda a planta do pé no chão, pernas ativas, quadril encaixado, umbigo para dentro, abre o peito, ativa os braços. O queixo paralelo ao sol. A gente vai fazer o Surya A, a saudação ao sol. Devagarinho, inspira e leva os braços pela lateral. Une as palmas das mãos um pouco mais alto. Expirando, vai descendo as mãos de um contra o peito. Faz a sua conexão, traz toda a sua tensão para o momento presente. Observa a sua respiração. E aí, solta os braços. Inspira e leva os braços pela frente e cresce. Abre o peito, olha lá em cima. Expirando, vai crescer com o tronco para frente e para baixo. Queixo no peito, pernas ativas. Inspira, perna esquerda vai para trás, corredor. Estende bem a perna que está lá atrás. Lembra que as mãos têm que estar do lado do pé. Perna direita vai para trás, corredor. Perna direita vai para trás, corredor. Ativa o abdô. Inspirando, desce o joelho, o peito e a peça no chão. Expirando, vai estendendo as pernas enquanto o tapetinho de vocês e crescendo o tronco. Inspirando, coloca a pontinha dos pés no chão. Soca o quadril, agulha. Estendendo, estende bem os braços e as pernas. Leva o queixo no peito. Leva o queixo no peito. Tenta chegar com os calcunhados no chão. Inspira e respira pelo nariz. Na próxima inspiração, perna esquerda para frente, corredor. Lembra de colocar as mãos entre o pé, a perna de trás bem estendida. Perna direita para frente, ativa as pernas, queixo no peito. Inspira, os braços sobem e todo o tronco sobe junto, cresce. Olha lá em cima. Expirando, as mãos unidas em frente ao peito. Fecha os olhos. Observa a respiração. Tenta sentir os batimentos cardíacos com o toque dos polegares. Solta os braços. Surya B. Saudação ao sol. B. Inspira, flexiona os dois joelhos. Sobe o braço. Utica taça. Manda o bumbum lá para trás para proteger a lombar. Na próxima expiração, estende as pernas e desce o tronco. Inspira, olha lá na frente, abre o peito. Expira, mergulha essa peça lá pertinho do joelho. Inspira, perna esquerda vai para trás, corredor. Coloca o pé esquerdo e perna no chão. Coloca a força na perna e sobe o guerreiro dois. Palma da mão para baixo, olha por cima do ombro direito, flexiona bem a perna direita. Inspira e volta para o corredor. Perna direita para trás, prancha. Ativa o abdômen. Inspirando, a gente vai descer a tensão de tríceps. Expirando, empurra o tapetinho e cresce no tronco. Inspirando, coloca a pontinha dos pés no chão. Ativa o abdômen. Estende bem os braços e as pernas. Vem o queixo no peito. Tenta descer mais os compreendentes no chão. Inspira, perna esquerda vai para frente, corredor. Coloca o pé direito e o dedinho no chão e sobe o guerreiro dois. Palma da mão para baixo, olha por cima do ombro esquerdo. Inspira, traça a perna direita. Sobe os braços, última passa. Inspirando, estende, olhe as mãos. Expirando, vai descendo as mãos de um outro peito. Fecha os olhos. Observa a respiração. Sente os batimentos cardíacos. Sente a sua presença. Sobe os braços. Relaxa um pouquinho as pernas. Vamos repetir o Surya 5, 6 vezes. A gente vai aumentar a nossa temperatura corporal. Transformar isso em energia. Então, faça 5, 6 vezes o Surya 5, 6 vezes o Surya B. E aí, a gente vai preparar a bela agora. Então, vai sentando devagarinho. Então, para quem não conhece, a gente vai subir as duas pernas. Pode ser com impulso ou sem impulso. Então, eu estou aqui. Impulsão e subo. Levo as minhas mãos no meu quadril. Fecho os meus cotovelo. Entendemos? Vou ativando o meu corpo e subindo. Inspira e respira pelo nariz. Devagarinho, desce. Se pega para trás. Solta os braços. Solta os braços. E aí, o controle. Com força na glória. Vai voltando. Vértega por vértega. Pernas ativas. Definence. Reduva. retalio. E relaxa. Vira a palma da mão por cima. Solta a pontinha dos pés, fecha os olhos, relaxa os músculos da face, relaxa as pálpebras, relaxa a língua dentro da boca. Procura se manter estático, deixando apenas a respiração fluir. Devagarinho, vai mexendo a pontinha dos dedos das mãos e dos pés. Vai virando para o lado direito do corpo, se acolhendo na posição do pé e traz esse acolhimento, traz os joelhos quartinho, pode colocar o braço direito embaixo da cabeça. Com bastante serenidade, vai sentando na postura de meditação. Volta a alinhar o som, fecha os olhos. Faça algumas respirações profundas. Mãos unidas em frente ao peito, toque com os colegas na linha do coração. Desça a cabeça em direção aos irmãos, em profunda gratidão, pelo momento presente. Namastê. Amores, espero que estejam todos bem, que consigam praticar. Eu estou à disposição para tirar todas as dúvidas. Continuem se cuidando, tornando as ações preventivas cada vez mais fiéis. Logo estaremos juntos novamente. Namastê.